Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Meu amigo ouvinte, Sansão, ele se apaixonou por uma mulher que morava no vale de Soreque. E o nome dessa mulher? Dalila. É um nome que parece soar gostoso aos nossos ouvidos, mas o que Sansão achou na casa daquela mulher foi a morte. Ela fingiu que o amava e o seduziu com a exigência de que, como prova de amor que ele deveria dar a ela, em correspondência ao amor que ela supostamente já teria lhe dado, ele deveria dizer qual seria o segredo de sua força. Como é que você diz que me ama enquanto seu coração está longe de mim? Esse era o argumento dela. E para escapar dessa, Sansão pregou-lhe mentiras três vezes. Sansão também não era fácil, né? Colocava a prova e no final se saía bem como um invencível, até que o segredo não fosse revelado. É claro. Mas Dalila, tecendo uma teia infalível de engano e sedução, a cada dia o pressionava e importunava cada vez mais. Até que conseguiu fazer com que Sansão ficasse profundamente depressivo. E daí, enfraquecido pela doença emocional, finalmente ele revelou para ela o segredo. E foi então, nessa ocasião, que Sansão foi reduzido à impotência nas mãos dos seus numerosos inimigos. O que se destaca da conduta de Dalila é simplesmente o fato de que ela usou o atrativo feminino que ela tinha de forma ilegítima, com um propósito destruidor e homicida. E com certeza, qualquer mulher que finja amor e use suas armas femininas para realizar conquistas egoístas, está fazendo o jogo de Dalila. Veja esse jogo hoje em Juízes capítulo 16. Você ouviu Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior.